Agora chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos das redes sociais. E agora no programa de amigos, chegou a hora da homenagem aos aniversariantes da semana. Na segunda-feira foi o aniversário dos nossos amigos Evandro Lira e Juliana Soares. Na terça-feira foi a vez da jovem Isabelle Silva e também da jogadora de basquete aqui da cidade americana Clarissa dos Santos. Na quarta-feira foi a vez do nosso amigo Márcio Scorbin que trabalhou comigo ali na CNT interior na cidade de Americana. A nossa amiga Patrícia Amaury e também a jornalista Luciana Martins Abreu Dias que trabalhou comigo no programa Ferreira Neto lá na CNT em São Paulo. Na quinta-feira foi a vez da nossa amiga de Limeira que estudou comigo no Colégio CLQ, a Juliana Kuxka. Na sexta-feira foi a vez da nossa amiga Kel Santoro. No sábado é a vez da empresária americana Solange Bruggen e do meu amigo arquiteto o Rafael Henrique de Oliveira. Domingo é a vez também das nossas amigas Tânia Ferracil e a Tatiana Bisson que estudaram comigo ali no Colégio CLQ em Piracicaba. A todos vocês parabéns, uma ótima semana e aí aproveite, comemore bastante, muito bolo, muita alegria e mais uma vez meus parabéns de toda a nossa produção e do programa. E aí amigos?